O que é a consciência moral? Meus amigos e minhas amigas, louvado seja Jesus Cristo que nos ama. Nós estamos falando da parte moral e estamos abordando a questão do comportamento humano. Um capítulo um tanto complexo, mas importantíssimo. Por quê? Porque temos que saber organizar a nossa vida. Como dirigir os nossos comportamentos. E o ser humano não é conduzido pelas suas paixões. Ou melhor, não pode ser conduzido pelas suas paixões. Veja, ele que deve orientar os seus passos pela inteligência, pela vontade, por aquilo que é a marca própria do ser humano. E nesta reflexão nós chegamos a um tema muito importante. Embora tudo seja importante, mas este particularmente é importante por quê? Porque no mais profundo do coração humano, a consciência moral, isto é, nós vamos encontrar na pergunta 372 do Compendio do Catecismo da Igreja Católica, que trata da seguinte questão. O que é a consciência moral? A consciência moral está presente, ela está presente no mais íntimo da pessoa humana, em todos. E é uma lei gravada por Deus no nosso coração, no coração do homem. Mesmo que quem não conheceu nada de cristianismo, ele sente lá no fundo do seu coração o desejo de fazer o bem. E a atração pelo bem. E uma certeza repulsa uma certa percepção que determinado comportamento é errado e que deve evitar. Então eu repito, esta consciência é uma lei impressa por Deus no mais fundo do nosso coração, do coração humano. E é um juízo da razão que, no momento oportuno, ordena ao homem, faça o bem e pratica o mal. Todo o mundo, qualquer pessoa, de qualquer lugar, de qualquer época, sente alegria quando faz o bem. E sente um mal estar quando faz o mal. A não ser que quando fica com o coração tão embotado, tão impedemido, tão petrificado, que ele matou a sua sensibilidade. Mas aí nós estamos falando de um coração patológico. Mais, diz o compêndio, graças a esta consciência moral, a pessoa humana percebe a qualidade daquilo que é feito. Mesmo que ela não tenha sido instruída. Ela percebe isto aqui que eu fiz é bom, isto aqui que eu fiz é errado. E eu não posso fazer a pessoa que sentem que não pode matar o outro, a uma repulsa. A não ser que ela nasça numa cultura onde, desde pequeno, matar é bom. Mas, repito, aqui estamos diante de uma anormalidade. Mas, quando escuta a consciência moral, o homem prudente está ouvindo a voz de Deus, que lhe fala no coração. Guarda esta ideia. Através de sua consciência, desde ela, desta lei impressa no coração, é Deus que te fala. É Deus que te conduz. E a gente podia pensar que ele só fala em situações extraordinárias. Não, não é assim. Foi ele que imprimiu no seu coração aquela atração para o bem. Bem como aquela aversão ao mal. Por isso, o índio está julgado pela capacidade que ele teve de seguir a sua consciência. De fazer o bem e evitar o mal. Segundo aquilo que sentiu no seu coração. Quem, como nós, teve consciência de se aprofundar sobre o conhecimento da vontade de Deus e poder tomar esta consciência mais sensível, claro que nós vamos ser muito mais responsáveis. Consciência moral. Aquele núcleo do coração humano onde Deus está presente. onde Deus fala, está, esta consciência precisa ser muito respeitada e educada para que esta voz de Deus fique cada vez mais clara e seja a voz de Deus a nos conduzir, conduzir os nossos passos, a nos orientar em nossas decisões e em nossas escolhas para que a sua consciência seja então um grito muito forte de Deus no seu coração. Para isso, façamos a oração da Divina Misericórdia. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue e a alma divindade. Do Vosso Criatíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Para isso, recebam a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Fiquem na paz e no amor de Deus.